O líder Palmeiras reforçou um pouco mais nessa pausa do futebol. Ramírez, que estava sem clube desde que rescindiu o contrato com o clube chinês em maio, foi contratado por quatro temporadas. Quem sai do Verdão e chega ao Bahia por empréstimo é o Meia Guerra e o zagueiro Juninho. Os dois ficam no clube até o fim de 2019. O Inter, adversário do Palmeiras amanhã pelas quartas de final da Copa do Brasil, também se reforçou. O lateral Nathanael, que estava no Ludogorets, da Bulgária, fechou com o Gaúcho até final de 2022. O Vasco contratou dois reforços durante a Copa América. O volante Richard, ex-Corinthians, e o Meia Marquinho, que estava no Atlético Paranaense. Os dois assinaram o contrato até o final da temporada. O clube não perdeu nenhum jogador. O Santos trouxe o Meia Evandro, de 32 anos, que estava no Hull City. Já o São Paulo trouxe o atacante Raniel, que estava no Cruzeiro. Ele chega para cinco temporadas. O Atlético Mineiro apresentou dois reforços. O lateral esquerdo, Lucas Hernandes, ex-Penharol, e o volante Ramon Martínez, ex-Guarani do Paraguai. E aí, Ramon? O Havaí foi um dos clubes mais movimentados durante a parada da Copa América. Entre as contratações está o treinador Alberto Valentim. O time catarinense não perdeu jogadores. Não peraí se...